Nessa aula eu vou falar do weather, que é o clima, né? Weather, é o clima. Pode ser climate também, climate. Mas o pessoal fala mais weather mesmo, tá? Então a pergunta aí é como que tá o clima hoje, a pessoa fala assim How is the weather today? How is the weather? Pode ser só how is the weather também. How is the weather like? What is the weather like? Então esse like não é o verbo gostar, esse like é como está, seria tipo como, né? Como está o clima. Nesse caso o like não vai ser traduzido como o verbo gostar. E aí você pode responder today the weather is, ou então só the weather is, e é umas opções que eu vou passar aqui. Today it is, você pode falar também today it is, e essas opções aqui. Então vamos lá? Então eu coloquei português e inglês, eu só vou ler o inglês, tá? Então você já vai vendo o português aqui. Então você pode falar hot, cold, sunny, cloudy, raining, clear, cool, dry, foggy, humid, snowing, warm, warm, wet, wet. Windy ou freezing, 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 beleza? Beleza?